Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Folio e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso personagem Showmoo e você ainda que não é inscrito se inscreve Compartilha nas suas redes sociais e deixe o seu like para dar aquela moral para nós, ok? Bom, finalmente pegamos aqui o level 180, sim, 180 Foi difícil e demorado, mas chegamos, chegamos e chegamos e chegamos Bom, agora eu vou botar este vídeo aqui exclusivamente para a gente usar aqui a nossa cápsula de experiência divina E vamos ver quanto de Elite Level vamos pegar Vou ligar aqui o dedo de Deus, senão vou ficar clicando até o dedo explodir E vamos lá então Liguei aqui Estamos indo Eu apostei com o Daniel, que é um brother Que talvez, assim, que eu chegaria a mil Mas, vamos ver, né? Ó, chegamos a 600 Será que chega a mil? Hum, vamos ver 600 já foi Nunca consegui juntar tanto destreco para usar de uma vez 700 Foi Arrumo 800 Vamos lá Vai 800, vai 800 Agora está mais embaçado disso aí Eita Travou Vamos lá, estamos chegando em 800 Vai ficar faltando só 200 para mil Vamos lá 800 Deixa eu dar uma pausa aqui Olha, já tem 600 Será que uns 600 a gente pega lá 200 de Elite Level? Vamos jogar aqui agora Botar esses pontos aqui Fazendo desse jeito aqui Que nesse jeito eu pego mais ataque Vamos lá, bonitão 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 Piri, piripiri, 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 tão Vamos lá Vamos confirmar aqui 7.8 kk Vamos lá Voltar a clicar Pegar a gente não O dedo de derra, né É claro que a gente pega mil T É muito, filho É muito mesmo Caraca, olha isso Como vai Acho que não vai chegar a mil não Eis a questão Chegamos a 900 Agora a gente tem um pouco mais de 200 Cápsulas e vamos ver se a gente consegue chegar O mais próximo possível de mil Vai, 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 vai Não vai não Não vai não Não deu Tudo bem, não tem problema A gente pegou um bom Elite Level 963 Estouramos Foi Confirmar aqui Agora eu tenho uma parada muito legal aqui Eu vim aqui no Contra Mestre Vamos vim aqui em Recompensa de Elite Level Pegar de 500 Mil cupons e 20D Vamos aqui a segunda Almonida 600 2 mil cupons e 50D Aqui, deixa eu ver aqui 700 5 mil cupons Deixa eu ver quem é mais aqui 800 7 mil cupons e mais uma função de coisa aqui Deixa eu ver quem é mais Que é de 900 Caraca, muito almonida E 10 mil cupons Mais mil de Top A gente não pegou a de Opa, cadê A gente não pegou Ele te level 1 mil mais Mas fazer o que? Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Foi bem curtinho E valeu Fui E valeu